Música 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 Sสวัสดีค่ะ คุณผู้ชม ขอต้องรับเข้าสู่รายการ โฮมจุยเงินล้าน แล้ววันนี้ค่ะ รูปแบบคอนเซปต์ของรายการยังเหมือนเดิมค่ะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโฮมจุย ได้ๆ เป็นสาสทธิ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 A partir do 3, 9, 2, eu vou te dar uma pergunta sobre o que você vai falar sobre o que ele está no final. Então, vamos falar sobre o que ele está no final. Isso é um tema do clipe do Thumbun. Então, vamos lá, temos o tema do HWAR. E o que você quer saber, o que é o que é o que é? O que é o que é? Te perguntar que o que é que é o que é? E o que é? O que é que é o que é? O que é? O que é? Tem que ser a pergunta. O que é que é? Boa! a gente 흥 Sir, predicador é o que são cartões, que são chamadas de receitação e por exemplo, que são chamadas de reed nativos. Quem tem coisa são chamadas de receitação. Como essa é a gente que está fazendo há agora há três anos. Mas, quando eles precisam chamadas de receitação dos rásservos, com quem vai ser chamadas, por재ias, ou seja, pela hora ou por uma hora que vocês podem ser chamadas. Bem, o quê? Bem, o que é o que está no mundo a pouco se eles são? Muito obrigada, gente. É uma coisa que interessante para o que está nacionado. Sim. Minha razão, então, o que está na gente? Então, o que está no mundo a gente? Sim. Logo até o que é o que o que você precisa usar, Se você comprar, o que é o que é? Você comprar, ou o que é o que é? Ou, por que é o que é? Para você comprar, Oi, o que é o que você pega. Bem, vamos agora. que é a polha wake, que custode a code que é a 검aça, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, se o fian para a genevação, a polha wake, ou seja, ou seja, Tua. coisa que é um solo,'tas são as imagens que são, qual é o tipo que é que é festa, que é o tipo que ser o tipo que é um cuidado é para o tipo que é antes de passar, depois de a seguir, depois de a seguir, para o tipo que tem o tipo que é o tipo de humor, que é a folha de humor, o tipo de humor, ou ser o tipo de humor. Acá tipo de humor, E aí E aí E aí E aí E aí E aí quem já está a faculdade fixação e של видим o ZRD que ele factory da canção porque ele escreveu emLD é até mesmo que tendido Mount rapidamente depois da什么 usando assume o ZR&&S que o ZRs ofarundow crop hojeез Prison e-mail complementos quemặtApp 다ful 올ia, ol場 noreas máquina女 do ZR形 Mas é 3 maisedas como aquele goutinho. Uma généralizada vantage também. Mas de muito maisedas como esse goutinho. Talvez algumasало anos que são dos goutinho antes que ele sliced àغوana das goutinho. Eu canto rec Gaming spinação aqui vivante em muitos temas maisokais E a partir do shopping praia , mais na cidadetil também praia musical deMSFSim At vez da charting emernawa velcro Oeterna. Oeterna de ARGUE na tel efforts karro zuha Àm zast kommunizandova longa a时间, apache. ela atoms para o jatear a forma que já tivemos o diálogo a opção LGBT ou noil, Asianativaт para o noil, esniste a forma desse que já tivemos essas dias aí aqui noil, projectora do curti caso falso que... criou foi ều maisnia como certo por causa do quadril período pujol pra veen eu esses podemos caridade logic dur para para aqui que seria什麼 Gregiego e o junto comuizando, o que você viu, é o contexto dadade queылena de googola a que precisava ser guleta antes de liог動画 daação ele diz que bairugu根 no que ela é jovem Porque você tem que ser o cerramic? Ele diz que o cerramic é o cerramic, realmente é o cerramic. Ele é o cerramic. Ele é o cerramic. Ele é o cerramic de trânsito. É a mãe de trânsito. Mas eu aprendi assim. Se o cerramic é o cerramic. Então, se você está vendo o cerramic? O cerramic é o cerramic? O cerramic é o cerramic. Ele diz que é o cerramic. Ele tem que serão a pala ngânia. No cerramic. O cerramic é o cerramic? Mua tem que ver com o cerramic? Tipos atrás, ele tem que ver com o cerramic. Ele tem que ver com o cerramic. E os uns picture 보고 o cerramic. A gente tem que ver com o cerramic. Algumaram é articular. O sorriso que é o cerramic. Foi o caso da o cerramic. Tem que ver com o cerramic. O que acontece? É o né, Parliament. Deja com o cerram, Existem pessoas que estão indo para ti. Mas não há alguns que estão gluteos de um ano que geamos para pra mim. O que acontece é que eles deveriam para criar o trabalho mais digital, às vezes nos angúmenos por usulha. O que eles saem até, eles não sabem. Por exemplo, eles nosam verão no ano passado. Isso é algo positivo. E se a gente faz algo mais bonito. Mas, isso é algo que parece legal. Isso dá para mim. nébora a titular, se nós temos que o nosso status fraterno sim Google, se dar uma bora então hav Jennifer também mon информ stinksurado manMcexa eleïda do open fires nethos 方 da nossa vamos nos mais ao longo da minha vida N'hô não achamos para saber algo no? No. só para o verão enorme nas suas casas em momentos nas suas casas e In muy feitas de septiembre no. no, nheja tem uma vida sim, tem uma olhada e assim tipo de testa no. não levante para ver o tempo não levante para ver, até tudo é? não levante para ver o tempo é muita coisa, porque às vezes a pessoa nos quaisquer se a pessoa não viajar parto ele tem uma vida que não se torna bem, mas nós ainda temos que estar em... que dizem que... em... ... 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 mas hábito é uma coisa que se sabe que não conseguem. Mas não conseguimos. Então, quando você está fazendo um trabalho com quem está ou não conseguiu fazer isso, como se estávamos em um ano que está conseguindo fazer isso, e muito tempo, que você está fazendo um ano em um ano de chegado, você tem uma ideia de que nós não conseguimos? Isso é tudo que eu disse. Para que você, o que você está fazendo? Para que você está fazendo um prazer. Mas isso é uma coisa que eu estou fazendo! Eu sou o que eu estou fazendo com o meu amigo, para que você está fazendo um prazer com o meu irmão, Mas alguém que mandou o tempo pra ver Algunas vezes ele fazia um Şunicin É porque ele fazia um no juros Isso dizia que para o fazer Mas o qual ele fala do qüestes que ele É que ele tá pensando que ele O que ele tá se tornando uma pessoa Que ele tá tendo um 7 meses Ele tem um 2 meses de fazer e ser melhor O que ele tá vendo e até por um O que ele tá se tornando? Nosso que mais um, tem gente aqui Mas o que você disse que você viu, que você disse que o número de pessoas nos conhecem, que estão novos juntos, não conseguem. Mas tem uma coisa, mas tem que dizer, mas como é que o que eu sou, que o que você tem uma pessoa que se diz que é uma pessoa que está sendo mais alta, mas, mas, tem um problema que tem um problema ou um problema que é um problema, mas, Se trata de essa questão, eu acho que pensamos em torno a fiar que você se manda um jeito de fazer, ou seja, se manda um jeito de cair, pâncária um jeito de ficar no filme, ou até depois de ter parents, para entender que por exemplo, ele tem um ano a plane de cleanupar, tanto dizer para onde? Porque por exemplo, quando se o governo não coloquei, se o governo se me assom, e se o governo, pode morrer, e não se torna mais? Toque-semão-sem-do-wong? E aí é o que nós sabemos que há alguém com o que tem trabalhado, elemente która não foi praticamente não pode pensar se é só que ainda não esquecer do tipo uma entramidez enquanto está indo e donors sem fazer a forma para fazer a biased essa é a forma que a gente de rapidamente muito importante para esclareceru, tudo bem, pessoal, é uma coisa que eu conheço. E o argumento é o o problema. Então, se você tem uma proposta aqui, ou um problema do problema, é um problema que você tem a resposta, não é o problema? Sim, eu tenho uma resposta. Quem tem que ter uma resposta, onde você tem que ter uma resposta, que você tem que ter, porque você tem que ter mais certeza? Porque eu tenho de cima sobre a شulseiro que você tem que ter mais atenção e depois eu só tenho a resposta. Mas, eu me perguntaria se o o que é o que é, quando eu vou me perguntar, eu vou me perguntar, se eu vou me perguntar, eu quero que alguém me perguntar, eu vou me perguntar, então eu vou perguntar que você tem um comentário no programa. Mas você tem que assistir no programa, se você não tem perguntar no programa, ou seja, você tem um comentário no programa. Então, o número 02-636-8134-5. Mas, vamos nos perguntar antes. Jornada para conversar com vocês.